Estúdio Ponte, a dia está que volta em Brasília. Expo Cacilândia, a capital do roteio do Mato Grosso do Sul te espera. De vinte e cinco a vinte e nove de julho, Cacilândia vai tremer. Com os melhores shows do Brasil. Dia vinte e cinco, Gustavo Mioto. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Dia vinte e seis, o fenômeno Anitta. Vai malandro. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Tenta bem, você aguenta. Dia vinte e sete, os brutos, Jax e Jadson. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãozinhas. Dia vinte e oito é clássico. É chitãozinho e chororó. E pra encerrar, dia vinte e nove, final do rodeio e queima de fogos. Expo Cacilândia, o melhor rodeio com a maior premiação do Brasil. Expo Cacilândia dois mil e dezoito. Vendas, Sindicato Rural. Rafaela Calçados, Conveniência 3J. Ou pelo site Banca do Ingresso. Informações meia sete três cinco nove meia vinte e um cinquenta e cinco. Realização, Sindicato Rural de Cacilândia. Estúdio Pons.